Durante o simpósio da agroindústria da cana de açúcar, o Alagoa Zural participou do podcast Canacast Grecal, que reuniu importantes profissionais do setor. Numa conversa com a Edilson Maia, aprendemos que por mais de 200 anos, o Nordeste utilizou uma única variedade de cana, a cana crioula, e depois chegou a cana caiana, trazida pelos portugueses. A gente vai ter um papo aqui com o Mário sobre inteligência artificial, o que isso representa para o setor hoje e, claro, para o futuro. E aí chega o Edilson Maia aqui, Mário, falando para a gente da primeira cana que chegou aqui no Nordeste. Edilson, conta para a gente rapidinho, 270 anos de uma só variedade de cana na nossa região, só para a gente abrir aqui e esquentar um pouquinho. E aí ele, ó, Duarte Coelho chega lá em Pernambuco, traz cana, primeiro engenho em Olinda. Como é que é isso? Conta para a gente, para a gente entender um pouco a origem. Acho que é muito importante porque a gente vive hoje um momento em que tem muita variedade de cana, tem muita tecnologia, tem muito drone, tem muito computador, inteligência artificial, mas é preciso entender as origens. E o Edilson aqui está dando aula aqui para a gente, eu queria que ele compartilhasse com a gente esse papo. Boa tarde, boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial para todos nós, fazendo parte desse setor tão bacana, tão entusiasmado com o futuro, com o desenvolvimento. Aqui é conversa de bastidores aqui, a gente falando por que as dificuldades de tecnologia se dizem que tem. Mas tudo na minha forma, no meu conhecimento, é natural. Que quando você vai estudar e ver a história da cana-de-açúcar, o DNA de conservadorismo está nos produtores. Aí eu falando para o Edivaldo que a primeira cana que entrou no Brasil foi a cana crioula, através de Duarte Coelho, quando chegou para explorar a capitania de Pernambuco. Ele, Dona Brides e Jerôme da Buquerque, que era seu cunhado. Então, eles trouxeram uma variedade de cana chamada crioula. E essa variedade, ele plantou no seu primeiro engenho, que é Nossa Senhora da Ajuda, e se perdurou por 270 anos para mudar para outra variedade. Então, não há por que considerar que o produtor de cana é conservador. Ele tem no DNA um entendimento de que precisa conhecer e ter oportunidade consciente para mudar. Então, foi quando houve a invasão de Portugal e Dom João VI passou para a Ilha Cayena e trouxe a cana Cayena para o Brasil em 1811. Dizem que o governador do Pará também trouxe, o doutor Coutinho. Mas a história diz que o Jerôme de Gouros, João Severiano dos Santos, foi que trouxe a primeira cana para Pernambuco. Que daí saiu disseminando, jogando a cana, era Cayena e passou para ser Cayena e ficou, dava até muita fibra e começou a desenvolver toda essa pujança que estamos aqui. Partiu dessas três pessoas, que foi o Duarte Coelho, o Jerôme Delbuquerque, que era seu cunhado e sua esposa. Então, nós temos muito o que agradecer aos portugueses por ter trazido essa cultura tão importante para a nossa nação, tanto importante para o nosso Brasil, para a nossa Alagoa, para o nosso Nordeste. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoa Zural no Facebook e no Instagram. Até mais!